Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu estou aqui para falar sobre o filme O Poço, esse intrigante filme que já está disponível na Netflix e é uma excelente opção para você que, assim como eu, está em quarentena aguardando passar essa onda do coronavírus. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O filme O Poço é um filme bastante diferente do padrão blockbuster que nós estamos acostumados. O filme O Poço é um filme cheio de simbolismo, é um filme filosófico que nos obriga a pensar, é um filme que nos obriga a colocar nossa percepção sobre a conclusão final da trama desse filme. Assim como o filme Mãe, esse filme O Poço é um filme repleto de mensagens subliminares. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero fazer uma análise rápida desse filme e trazer para vocês qual é a minha percepção. Qual a mensagem que esse filme trouxe para mim nesse momento completamente complexo e obscuro da nossa história enquanto sociedade. É um filme completamente propício para esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas antes de começar essa análise, eu tenho que dizer para vocês que esse vídeo vai ter muitos spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você assista primeiro o filme e depois venha aqui trazer a sua percepção. E se você ainda não conhecia o nosso canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações, que além de estar ajudando o nosso projeto a crescer, você vai receber em primeira mão todos os nossos vídeos sobre tudo o que tem de melhor na cultura pop. Muito bem, vamos lá. O nosso protagonista, o Gorin, ele acorda numa prisão, só que essa não é uma prisão no modelo convencional que nós conhecemos. É uma prisão que não tem uma cela do lado da outra, ela é uma prisão vertical. E em cada andar dessa prisão, nós temos dois prisioneiros. E no meio dessa sala que eles estão presos, nós temos um buraco retangular que passa uma mesa flutuante, com um banquete em cima. E como é que funciona esse mecanismo? Quem está no andar zero são os administradores, são aqueles que fazem o sistema funcionar. Então, no andar zero, eles criam um farto banquete, um banquete que tudo que tem de bom e de melhor. E esse banquete, ele é enviado para os níveis inferiores dessa prisão. Ou seja, quem está no topo, consegue se alimentar muito bem e manda o resto para os andares inferiores. Só que vai chegar num ponto que não vai sobrar nada pra ninguém. A partir do andar 50, todo aquele banquete já não tem mais nada. Está tudo vazio e as pessoas começam a simplesmente perder a sua sanidade, perder a sua dignidade. E ficam dias, até uma semana, sem comer. E o nosso protagonista se encontra nesse cenário. Ele já começa num andar intermediário, onde o que ele recebe são simplesmente restos e ele não consegue comer. Ele fica vários dias sem comer, enquanto o seu parceiro de cela, que já estava muito acostumado com aquele sistema, ele começa a comer que nem porco, numa cena completamente repugnante. Parece meu primo quando vem me visitar aqui em casa. Isso é nojento. Cada um desses prisioneiros leva consigo um item pessoal. E o nosso protagonista levou um livro do Don Quixote. Guarde essa informação, porque no final eu vou tentar mostrar pra vocês por que eu acho que ele estava com esse livro do Don Quixote. Olhando pra esse sistema, onde quem está no topo, quem é privilegiado, consegue se beneficiar e manda restos pros demais, sem se importar com a dignidade de ninguém, já é pra mim a primeira crítica social. Onde nós temos os administradores, como se fosse a nossa burguesia, como se fosse o nosso sistema, como se fosse os nossos governantes. Enquanto nós temos aquelas pessoas um pouco mais privilegiadas, que conseguem comer, conseguem usufruir do sistema e não se importam com quem está nos níveis inferiores. Essa é a primeira crítica social que eu consegui absorver desse filme e faz todo sentido, pessoal. E a segunda crítica social é com o nosso protagonista. Ele inicialmente entrou nesse sistema, ele tentou ser resistente, ele viu que ele não ia conseguir comer aquela comida estragada que ele recebia nos andares inferiores, só que chegou num ponto que a fome dele era tão grande que ele teve que forçadamente se corromper. Ou ele se corrompia ou ele morria de fome, porque não tinha o que fazer. A única alternativa seria matar o companheiro de cela e comer a carne dele, o que seria muito pior do que comer os restos. Então ele optou por entrar no sistema. Ele passou a fazer parte do sistema também comendo os restos e não se importando com quem estava muito pior do que ele nos andares inferiores. Essa é a segunda crítica social que eu consegui perceber nesse filme. De tempos em tempos, enquanto aquela mesa descia, aleatoriamente às vezes aparecia uma personagem, uma mulher de origem oriental que estava procurando pela sua filha. Só que no decorrer da trama, muitas pessoas falam que ela não tinha filha nenhuma, que era apenas uma alucinação e que ela era apenas uma pessoa que havia perdido a sua sanidade. Guarde também essa informação. E nesse sistema nós temos um porém. De tempos em tempos, um gás subia, fazia as pessoas adormecer e aleatoriamente eles acordavam em andares diferentes. Ou seja, aquele que estava lá no andar 200 sem comer há uma semana, ele poderia acordar no andar 10, no andar 15, no andar 30 ou qualquer outro andar aonde ele teria acesso à comida. E aquele que estava no topo poderia simplesmente acordar lá embaixo e ficar uma semana sem comer. E qual é a crítica que eu percebi nesse mecanismo? Aquele cara que passou por todas as dificuldades, que estava lá no andar 200, que ficava uma semana sem comer, quando esse cara ia próximo à burguesia e ia para os andares superiores, onde ele poderia comer até não aguentar mais, esse cara também passava a não se importar com quem estava abaixo dele. E ele fazia parte do sistema. O que mostra que nós, enquanto seres humanos, somos muito egoístas e infelizmente poucos se importamos com o nosso semelhante. Essa é mais uma crítica social que eu absorvi desse filme. Só que tudo muda quando o nosso protagonista resolve quebrar o sistema. Depois de quase ser devorado vivo pelo seu companheiro de cela, aquela personagem oriental ajuda ele, ela acaba matando o companheiro de cela dele, ele acaba obrigatoriamente comendo a carne do seu companheiro de cela para não morrer, e aí ele resolve quebrar o sistema. E qual era o plano para quebrar o sistema? Em determinado momento, o protagonista acordou num andar muito superior, num andar que ele teria acesso a praticamente quase todo aquele banquete. E o que ele decidiu com o companheiro de cela? Que ele iria descer junto com a comida e cada andar que ele passasse, ele ia deixar uma mensagem e impedir que as pessoas chegassem até a comida. Se todo mundo come esse sol que precisa, a comida chegaria a um nível mais baixo. Depois do andar 50, ele ia começar a dividir essa comida de forma que todos tivessem acesso a comer o mínimo necessário para sobreviver. E nessa descida até o andar 200, eles iriam preservar uma panna cotta, uma espécie de bolinho que depois, quando estivesse lá embaixo, eles iam mandar como se fosse um recado para os administradores, um recado de esperança e um recado que eles conseguiram quebrar o sistema. Só que o plano deles, infelizmente, não dá muito certo. Eles achavam que teria somente 200 andares e eles ultrapassam o andar 200. Eles continuam descendo sem parar e chegam até o andar 333. Como nós temos dois prisioneiros por cela, 333 vezes 2 é igual a 666. E eu não preciso nem dizer para vocês o que o número 666 representa no simbolismo, pessoal. E quando eles chegaram lá no fundo do poço, eles encontraram a completa escuridão. E eles estavam com aquele bolinho intacto. Eles teriam a opção de mandar esse bolo lá para cima para dar o recado de que eles conseguiram chegar até o final. Só que nessa escuridão, eles encontram a filha daquela mulher oriental. Aquela filha que até então era imaginária, ela surge em meio à escuridão. Só que o senso de humanidade dos dois não permitiu que eles mandassem o bolo lá para cima. Eles optaram por dar aquele bolo para a criança. E optaram também por pegar a criança, colocar de volta em cima da mesa e mandar a criança para os administradores como um recado de que eles quebraram o sistema, como um recado de esperança. E nós temos mais mensagens que podem ser absorvidas dessa trama. Enquanto o nosso protagonista descia andar por andar pregando a sua mensagem de igualdade, de que todos poderiam comer igualmente. Ele poderia estar sendo um messias. Ele poderia estar sendo um mensageiro de algo superior. E aqui nós temos também uma mensagem que pode ser interpretada de forma religiosa. Ele seria o grande messias transmitindo a sua mensagem e ressuscitando através daquela criança. Porque ele estava lá na escuridão, o que representaria que ele não conseguiria mais voltar. Ele se sacrificou pela humanidade e enviou aquela criança pura lá para cima como uma forma de ressurreição. De tempos em tempos também ele tinha sonhos, pesadelos com um amigo de Sela que morreu, com essa personagem oriental. E nós temos também a clara mensagem do comunismo versus capitalismo. No filme exposto de forma muito clara que nenhum dos dois sistemas por si só funcionam sozinhos. É necessário meio termo, é necessário um pouco de sacrifício de ambos os lados. E essa é uma das principais mensagens que eu vi nesse filme. E por que o nosso protagonista estava com o livro do Don Quixote? Para quem não lembra, na literatura o Don Quixote é um cara apaixonado, um cara romântico que parte em aventuras com seu fiel escudeiro, o Sancho Pança, em busca de um mundo mais igual e para provar o seu amor por uma mulher imaginária. Nesse filme nós temos uma mulher que pode ser imaginária. Essa mulher oriental pode ser que ela seja uma alucinação dele. Isso também não ficou muito claro no filme. Bom, galera, essa foi a minha análise do filme. Eu espero que não tenham me estendido muito. E se você tem uma leitura diferente, se você viu outras mensagens, por favor, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer discutir isso com todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho